Amanda tá incorporada! Um casal se muda para uma fazenda no campo em busca de uma vida mais tranquila. Mas o que eles não imaginam é que esse é o começo do seu pior pesadelo. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a Ju e bem-vindos ao meu canal. E galera, hoje estaremos na pele de Kevin e Amanda. Um casal que está vivendo uma vida pacata em sua fazenda, cuidando dos seus animais. Quando de repente as coisas saem muito do controle. Bem-vindos a My Flower Withered ou Minhas Flores Murcharam. Jogo de terror bem peculiar com uma premissa muito interessante que promete uma boa história, uns bons sustos. Então já sabem, sentem o dedo no like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos e sem mais enrolação, bora jogar! Bom, já chama muito a atenção o fato do game se chamar Minha Flor Murcha. Ai, eu tenho pensado muito sobre o que dá para Amanda de presente no seu aniversário. Isso já fazem alguns dias que estão na minha cabeça, ok? E agora que esse dia finalmente chegou, eu vou alimentar as vacas e vou dar alguns presentes para ela, para a gente celebrar. Ok, hora de trabalhar. Bom, galera, a princípio, eu e minha esposa Amanda moramos na nossa fazenda no meio do nada. Isso nunca é bom, né, galera? Premissa de jogo de terror que é assim nunca é bom. Eu vou alimentar as vacas, então. Tá, eu tenho uma fazenda. Opa, eu tenho um doguinho. Que bonitinho. O nome dele é Kevin. O Kevin não parece bem hoje. Ok. O que será que aconteceu com o Kevin? Eu ainda estou com um pigarrinho, galera. Como vocês sabem, eu me recuperei de uma pneumonia. E estou me recuperando, né? Aliás, caraca, peguei um feno gigantesco. E agora eu vou levar para as vaquinhas. Ui, que belezinha. As galinhas aqui, ó. Que da hora. Aqui, com licença, mimosas. Eita! Tá, tem mais duas vacas ali para aliviar. Meu Deus, elas estão me bicando. Caraca, as galinhas estão... As galinhas não estão de brincadeira, cara. Elas estão para o crime me bicando legal. Bom, achei super interessante a ideia desse game, galera. Era um casal que faz sua rotina normal numa fazenda, isolados no meio do nada. E coisas estranhas começam a acontecer. Ok. Interessante. Parece interessante. Vamos ver. Vamos ver do que se trata, tá? Vou pegar mais feno aqui e vou levar para as mimosas. Aê! Beleza! Estão, meu Deus, alimentadas. Bom, o trabalho está feito. Agora eu vou pegar o presente da Amanda, que seria o queijo. Tá, acho que tem um baúzinho aqui, ó. Um negocinho aqui. Acho que tem queijo aqui. Tá? Oh, meu Deus! O Kevin comeu todos os nossos queijos. Eu não acredito o que eu vou dizer para a Amanda. Vou ter que falar com ela. Nossa, o cara tá suando frio. O cara tá desesperado. Que o Kevin... O cachorro comeu os queijos. O cachorro... Oh, Kevin, é por isso que você tá com essa cara de constipado, meu querido? Você comeu todos os queijos. Olha! Olha a respiração do cara. O cara tá se sentindo mal pra caramba de ter que falar para a esposa dele. Que... Ah! O queijo acabou. Oh, que belezinha de fazenda! Pô, gostei, hein? Gostei! Geralmente é bem bizonha as fazendas, né? Dos jogos de terror. Mas, pô, essa aqui tá legal, ó. Quartinho do casal aqui. Oh, bacaninha, hein? Bacaninha! Gostei da ambientação. Achei interessante. Tá. Essa aqui é a Amanda? Amanda, por que você tá olhando pro nada, minha filha? Tá, beleza. Deixa eu falar com ela. Eita, olha a cara da Amanda! Ah, você alimentou as vacas, Dan? Ah, sim, claro. O trabalho está feito, querida. Ah, que ótimo! Isso é muito bom. Ok. Ah, então, querida. O nosso cachorro comeu todos os nossos queijos. O quê? O que vamos fazer agora? Estávamos planejando uma noite de queijos e vinhos. Ah, querida, eu sei. Não se preocupe. Eu vou pensar em algo. Mas é nosso aniversário. Meu Deus do céu! Aniversário de casamento. Ai, meu Deus. O que eu posso fazer pra você ficar feliz? Eu vou dar uma volta e ver o que eu encontro. Ah, não. Tá bom, Dan. Faça meu dia ficar bom de uma vez. Ok. Eu prometo. Ah, mas não se esqueça. Por favor, não me deixe sozinha por muito tempo. Você sabe que eu não gosto. Ah, claro, querida. Eu vou voltar rapidinho. Eu te amo, Dan. Ok. Um diálogo de casal. Te amo também, querida. Beleza. Amanda está falando... Ah, não esqueça, meu querido. Você precisa caçar. Ah, é verdade. Que bom que você me lembrou. Eu preciso caçar. Eu sei. Você é o melhor caçador de todos. Você vai se sair bem. Ok. Tá, eu vou ver se eu encontro um cervo, minha querida. Quem sabe a gente pode fazer um churrasco, né? Ah, sim. Isso seria ótimo. Ai, mas eu já estou ficando um pouco enjoada de tantos cervos. Cara, a gente só come carne de cervo. Ah, será que ela tem algo para dizer? Ah, e vai caçar antes que fique tarde. Tá bom. Eu vou caçar. Eu preciso de alguma coisa para caçar. Tá, eu tenho... Oh, tenho gasolina aqui. Peguei gasolina. O que é isso aqui? É uma ferramenta. Peguei uma ferramenta. Beleza. Bom, eu acho que para caçar cervos, eu precisaria de uma arma, né? Ah, ok. Lembrei que o carro está estragado e não tem gasolina. Preciso dar uma olhada nele, colocar gasolina para que eu possa conseguir dirigir. Beleza. Tá. Então, eu vou usar o quê? A ferramenta? Tá. Ok. Vou usar essa ferramenta e vou consertar o carro. É isso? Isso. Tá. Tá consertado. Agora eu venho aqui e encho o tanque. Cadê? Aê. Beleza. Enchendo o tanque. É isso? Bora. Enchemos o tanque. É isso. É isso, meus queridos. E agora para a gente ir caçar, eu precisaria de uma arma, não? Onde será que eu tenho uma arma por aqui? Para cá, não? Para cá. Ah, meu Deus. As galinhas vão me atacar. Tá. Beleza, 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 beleza. Nossa, eu morro de aflição de galinha, galera. Parece que elas vão bicar, sei lá. Tá. Bom, ele não falou nada sobre pegar uma arma para caçar. Provavelmente ele tem uma aqui, será? Ah, acho que sim. Eita, olha. Olha o Dan se preparando para dirigir. Cara, essa mecânica está super interessante. Ok. Guilhotina apresenta um jogo desenvolvido por Iassim. Beleza. Ok. Então, essa foi só uma breve, uma prévia, né? Uma breve prévia. Ok. Tá. A flor murcha. Versão brasileira. Jubs. Tá. O Dan está preocupado, né? Ah, finalmente cheguei na área de Namhack. Ok. Agora é hora de caçar para minha querida Amanda. Essa região está cheia de animais, especialmente servos. Ok. Hum, acho que eu consigo ouvir o som de um servo no meio das folhas. Tá. Vou pegar a arma atrás do carro e vou caçar. Preciso levar algo especial para celebrar o nosso aniversário de casamento. Ok. Tá. Vou pegar. Peguei. Tá. Recarrega no R. Beleza. Tá. Consigo pegar ali a munição. Cara, eu tenho que pegar... Eu atirei no meu próprio carro. Tá. Tem munição ali, mas eu consigo pegar? Não consigo. Ai, meu Deus. Eu vou caçar servo. Eu só tenho seis balas. Cara, eu deveria pegar mais balas aqui, né? Ó. Ah. Aí sim. Aí sim. Já estou com a minha muniçãozinha aqui. Estou indo... Cara. Que pedregulhão é aquele? Ai, eu estou vendo o servo ali. Ai, coitadinho, galera. Coitadinho. Eu vou caçar o bichinho, né? Judiação dele. Tá. É isso. Mas eu estou indo bem na manhazinha. Eu estou indo na manhazinha. Tá. Tá. Beleza. Ok. Nossa. Ele está bem de boinha ali, ó. Ele está bem de boinha ali. Oi. Oi. Se eu atirar nele, ele vai me atacar? Se eu atirar no servo, ele vai me atacar? Cara, quantia de flor aqui, ó. Tá. Eita, o servo saiu. Vixe Maria. Vixe Maria. Vixe Maria, o bicho está vindo. Ai, misericórdia. Misericórdia. O bicho está vindo. Ai. Sai fora. Sai fora. Sai fora, bicho. Ai, recarrega. Recarrega. Corre, 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 corre. Ah. Ele vai... Ai, ele vai me... Ele vai me matar, cara. Esse bicho vai me matar. Recarrega, porra. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O bicho está bravo. Ele está me atacando. Ai, atira, atira. Atira. Oh. Que desespero, galera. Que desespero. Meu Deus do céu. Ok. Eu estou ali no meio desse monte de flor amarela. Com o servo morto. Cara, isso é muito bizarro. Tá. Eu nunca vi nada assim antes. Um servo me atacar desse jeito. Provavelmente ele estava muito assustado. Nossa, que imagem bizarra. Foi uma morte romântica. Morrer no meio das flores amarelas. Aliás, que flores bonitas. Estão todas na volta dessa pedra enorme. Essa pedra parece um... Sei lá. Um negócio lunar. Que pedra estranha. Bom, vou pegar algumas dessas flores e fazer um buquê lindo para levar para a Amanda. Ela vai gostar demais. Ok. Até aqui, beleza. Matamos o bichinho. Misericórdia. Que situação bizarra, tá? Vixe. Olha, eu estou aqui. Estou controlando, tá? Beleza. Tenho que carregar o bichinho até lá. Até o carro. Peguei a tal das flores. Meu Deus. Ok. Vou subir no carro com o bichinho. Meu... Cara, olha isso. A gente realmente mora no meio do nada. E outra. Eu pensei que um cervo desse tamanho aqui, com umas duas, três... Uns dois, três tiros, já ia morrer, né? Pô, eu tive que praticamente descarregar um... Uma caixa de munição no bicho, para o bicho conseguir morrer. Será que esse cervo aqui é normal? Não sei não, hein? Não sei não. Tá. Dá para colocar ele aqui? Aí. Pronto. Coloquei. Fechei. Já posso vazar? Posso vazar daqui? Nossa, olha isso. Lugar no meio do... Nossa, eu estou andando agachado. Caraca. Acho que o cervo estava pesado para caramba, hein? Para eu ficar andando agachado. Beleza. Beleza. Vamos voltar para casa. Com florzinhas amarelas. Oh, que bonitinho. E um cervo para a gente comer no nosso aniversário de casamento. Oh, essas flores são tão bonitas, Dan. Pois é, eu peguei elas na floresta. Tinha um campo cheio delas. Oh, não se preocupe sobre isso. Eu adorei os cheiros... O cheiro que elas têm, o aroma. Ah, de nada, querida. Que bom que você gostou. Sim, são muito cheirosos. Que barulho estranho é esse? Bom, eu fico me perguntando. Que cheiro é esse, né? Bem peculiar. Sim. Peculiar. Um cheiro de floresta. Muito bom. Adorei. É, então. Foi lá naquele lugar que eu matei o cervo. Tinha uma grande pedra. Uma pedra? Tipo um meteoro? Estranho. Por que flores tão lindas nasceriam no lugar daquele? Bom, será que elas vieram das estrelas? Caraca, começou uma conversa super brisada. Meu Deus. Meu Deus. Que isso? Meu, que barulho é esse? Eu devo dar uma olhada nas vacas. Será que elas estão bem? Ah, começou uma tempestade. Cuidado, galera. Do nada, começou uma tempestade. Amanda não está se sentindo bem. E está achando que é por causa das flores. Não se preocupe, querida. Vai ficar tudo bem. É só você descansar um pouquinho. E eu vou te proteger no meio dessa tempestade. Ok. Tá, então eu tenho que dar uma olhada nas vacas. Porque eu estou ouvindo um barulho bizarro. Eu disse para Amanda que protegeria ela. E protegeria as vacas e a nossa fazenda. Tá? Será que eu não deveria ter mexido nessas flores? Será que essas flores trouxeram uma maldição? Ah, Kevin. Obrigado por me ajudar a proteger a fazenda. Uxi. Por que que eu estou com a arma aqui? Por que que eu estou com a arma aqui? Tá. Tá. O que que está rolando aqui? As galinhas estão bem. As vacas estão bem também. Oxi. O que que está rolando, galera? Esse barulho de lobisomem. Que barulho é esse de lobisomem, cara? O que que aconteceu comigo? O que que aconteceu comigo? Ah, que terrível dor de cabeça. Ok. Meu Deus. Por que que eu estou dormindo no celeiro? Cara, que jogo estranho. Que jogo bizarro. A última noite foi terrível. Tinha um barulho de lobo, né? O que será que aconteceu aqui? Ah, droga. Amanda. Eu tenho que ver como ela está. Tá. Eu pego a minha arma aqui. Não pego. Ok. Cadê a Amanda? O que que aconteceu aqui, galera? Beleza. Beleza. Uxi. O que que é isso? Cara, eu espero que esse sangue não seja da Amanda. Eu realmente espero. Eu realmente espero. Amanda, querida. O que que está acontecendo? Olha a cabeça. Meu Deus. É o nosso cachorro. Não, Kevin. Meu Deus. Por que? O que que aconteceu com o Kevin? Amanda. Amanda está... Amanda está incorporada. Minha arma. Minha arma. Minha arma. Minha arma. Minha arma. Tá. Pega. 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 Ai. 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 Ela está louca. Ela está louca. Amanda está louca. Amanda, volta aqui. Volta aqui. Putz, tenho que carregar. Tenho que carregar a arma. Carrega. Carrega. Cara, Amanda tá louca, cara. Foi as florzinhas. Foi as flores. Foi as flores, galera. Pode ter certeza que foi aquelas flores que eu trouxe. Aliás, aquele cervo que eu matei, eu acho que trouxe uma maldição horrorosa. Eu vou queimar tudo isso. Tá, eu vou lutar com o diabo eu mesmo. E vou tirar a Amanda daqui. Ok. Caraca. O que que tá acontecendo? Peguei o carro e tô vazando do lugar. Eu disse que ia queimar tudo, cara. Que estranho. Meu Deus, o que que tá acontecendo nesse jogo? Olha isso. Olha isso. As flores estão ainda do lado, no, no... Na caminhonete. Cara, peguei a gasolina. Peguei a gasolina, cara. Eu vou queimar a fazenda? Eu vou queimar a fazenda? Ele fica passando em flashes, né? Como se fosse um filme. Cara, que bizarro. Ok. Ok. Se eu tacar um fósforo aqui, vai queimar eu inteirinho. Eu tô simplesmente jogando a gasolina no meu pé. Ok. Caraca, as vacas. Vai queimar as vacas e as galinhas tudo junto. Meu, vai queimar a caminhonete também. Vai queimar tudo. O que que é isso, cara? E tá passando em flashes, né? Olha a Amanda na banheira. Galera, o que que tá acontecendo nesse lugar? O cara pirou. Aquelas... Ele queimou mesmo. O cara queimou toda a fazenda. Passei. Passei com essa. Olha. Tá queimando até o... A caminhonete. Nossa. Caraca, que... Que história bizarra foi essa. Galera, super interessante, tá? Gostei bastante. Parece meio que um filme, um curta de terror. Achei legal ali os flashes do final. Mas deu a entender que aquele local próximo da fazenda deles era um local, acho que é amaldiçoado. Aquela pedrona gigantesca fora do comum, parecia um meteorito. As flores na volta da pedra estavam bem suspeitas também. E aquele cervo realmente estava com um comportamento muito estranho. Eu nunca cacei e nunca tive interesse por essas coisas. Mas pelo que eu já vi em documentários, quando você atira contra ou na direção de um animal, a tendência dele é fugir. E na verdade aquele cervo ficou agressivo e foi pra cima do cara. Muito estranho. Eu acho que ele não deveria ter caçado aquele cervo, ele não deveria ter ido naquele local. Muito menos levado as flores bizarras pra esposa dele, que acabou deixando ela completamente possuída. Cara, muito interessante. Eu até que gostei, galera. E se você gostou, senta o dedo no like, põe nos comentários pra eu saber. Muito obrigada por ficar comigo. Até o final desse vídeo eu vou ficando por aqui. Tchau. Tchau. Tchau.